Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 1500 cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, nós tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas quem não deixou, deixa o like aí, porque like é de graça, ajuda demais o canal Muito obrigado a todos aí pelo like Então galera, aqui é o seguinte, pra pegar o item, é aqui, o item é novo, acabou de sair, beleza? Esse item já esteve aqui, mas voltou de novo com 1500 cópias, vamos ver o que tem que fazer Aqui está falando, jogue por 5 horas, compre 3500 ovos e faça 50 renascimentos, beleza? Galera, esse jogo é o seguinte, é de correr aqui ó, na hora do intervalo você fica apertando aqui, tá vendo ali ó, aí vai subindo pra você ficar mais rápido Já acabou o intervalo, agora você vai começar a correr, você vai clicar aqui pra correr automático, beleza? Juntou os troféus lá, você tem que ganhar o troféu correndo, você vem aqui e compra os ovos com troféu Aqui é o mais barato galera, 2500, beleza? E aqui galera, você vai estar fazendo o renascimento, eu vou colocar aqui pra correr, pra vocês verem aqui ó, como que ganham os troféus, ó lá Conforme você vai indo, você vai estar ganhando mais, beleza? Então galera, é assim, conforme você vai indo, depois você vai fazer o renascimento aqui, tá vendo? Ó lá, e conforme você vai ganhando aqui ó, os troféus, você vai fazendo os rebites Você vai ter que ganhar 2000 troféus pra fazer o primeiro rebite, beleza? Galera, então é assim que você vai estar ganhando o item Fazendo aqui, os rebites, 50 rebites, beleza? Você vai ter que comprar, deixa eu ver aqui quantos ovos 3500 ovos e jogar por 5 horas Completou as 3 missões, clica aqui e reivindica o seu item, belezinha? Então é isso que você tem que fazer, todos os links vão estar na descrição desse vídeo Certo galera, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!